Eu sinto que vai cegar o primeiro encontro na rede indio-americana de ministérios públicos contra o tráfico humano. O evento que será realizado nos dias 20 e 20 de setembro contará com a presença do procurador-geral da República, Roberto Gondel, e do representante de outros três países. Eu não te dou que eu dou uma notícia, eu não conheço. Eu não vou falar uma notícia. Eu fiz a arca de uma mãe desesperada que não quer aparecer. A filha de Maria do Socorro sumiu de casa há quase um ano. O medo é de que a menina tenha sido aliciada, portanto, se for mais uma vítima do tráfico de mulheres. Quando nós estamos recebendo, sim, porque as pessoas que não estiverem, elas já estão procurando voltar. As pessoas que estão tendo a ter um vergonha, sim, só já. É um drama que Maria do Socorro divide com milhões de mães. De acordo com a Organização das Nações Unidas, este tipo de crime atinge pelo menos 2 milhões e meio de pessoas no mundo. E não é ruim, aproximadamente, 32 bilhões de dólares por ano. Na maioria das vezes, as vítimas do tráfico de pessoas estão em busca de uma vida melhor e, por esse motivo, se tornam vulneráveis. O crime tem como objetivo a exploração sexual, o trabalho esclavo ou a remoção de órgãos e tecidos. O tráfico humano será prima do primeiro encontro da Rede Bela Americana de Ministérios Públicos que aconteça na Procuradoria Regional da República da 5ª Região Constituição de Missílio, nos dias 20 e 21 de setembro. A intenção é facilitar as investigações transnacionais contra o crime. O governante vai contar com a participação do Procurador-Juradão do Público, no Banco Bojão, além de um outro contante de outros três países. A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Nilce Cunha, que atua no Ceará, também está presente. E destacou, por retome, a importância das próprias experiências no combate a este tipo de prática. O tráfico internacional é um discurso da empresa que está sendo realizado. E, por exemplo, o que a extrema pasta do mundo é a proposta de um experimento contra a ação entre todos os países, todos os países que sejam divididos em uma pasta de barrigo. E, por exemplo, o que a extrema pasta do Cidadão Nilce Cunha, que atua no Cidadão Nilce Cunha, que atua no Cidadão Nilce Cunha.